E aí amigos, hoje nós vamos dar uma brincada aí nos peixinhos, vamos ver se vai bater uma branca, um lambarizinho, uma joaninha, toma aqui um picada café no bairro Joaneta, no rio Cadeia. Vamos tomar um chimarãozinho aí, aproveitar o calorão que tá, pra se refrescar um pouco na água aí, e claro que eu vou dar uns arameços na isca artificial, mas tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês ali, e até se o pessoal souber o que que é, se puder deixar nos comentários pra ver, porque eu não faço nem ideia, se é ovas de peixe, o que que é, mas é uma coisa que eu nunca tinha visto, então eu vou tentar dar uma focada ali, pra vocês me disserem o que que seria aquilo ali, tá? Vamos lá! Agora vamos ver se eu consigo mostrar o que que é esse negócio. Negócio doido, né? Negócio doido, né? Negócio doido, né? Vamos começar a pescaria agora. Olha ali ó, tá ele ali ó, esse carazão, que pecou, sabe que ele vai na artificial? Eu não gostei dele! Lá vai! Lá vai! Bárbaridade amigos, olha aí ó, bateu um lambarizinho, achei que nem tinha peixe até, olha aí ó, já vamos fazer a soltura dele também, olha só que cor bonito o lambarizinho, vamos voltar para a vida aí ó, já se mandou também, vamos ver se saiu um pouco maiorzinho né, já teve uma Joana seguindo a isca, mas não atacaram, não quiseram, vamos continuar. E aí 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 Vamos largar só pelo narizinho dele. Vai para a vida. Bom amigos, vamos finalizar a pescaria por aqui. Foi mais uma brincadeira, né? Não estávamos mesmo passando por aqui, então... Vamos resolver dar umas... fazer uns aremessos aí. Então até a próxima pescaria ou aventurei. Tchau, obrigado!